Primeiro a gente vai cantar um corinho E depois a gente ajeita mais um pouquinho Balança mais um pouco assim Porque parece que a gente não foi um sonho Recebi um novo coração de paz Coração Coração é generado Coração transformado Coração tem inspirado Eu declaro Eu declaro a paz de Cristo Já me sou o meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos Somos corpos Se me arrastado Talente ligado Quem? Vivendo Vivendo em amor Ou a família Eu quero ser o seu Jesus Expressando Glória do Senhor Mais alto Cante bem alto Você está louvando a Deus Sabe sua voz Agora Deus Essa noite imperece Eu preciso de ti Olha pra ele Olha pra ele Precioso 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 Recebi um novo coração de paz Coração Coração que é inspirado Por Jesus Como o fruto Como o fruto desse novo coração Eu declaro Eu declaro Eu declaro a paz de Cristo Já me sou o meu irmão Precioso É o que? A nossa Somos corpos Somos corpos Somos corpos Galera Notamente Conhecido Punido Com o afano Expressando Glória do Senhor Do grande amor de Cris, cante mais alto Eu preciso, olha pra ele Eu preciso de ti, querido irmão Precioso és para mim, querido irmão Fala bem alto pra ele Eu preciso de ti, querido irmão Precioso és para mim, querido irmão Precioso és para mim, querido irmão Precioso és para mim, querido irmão Mora de Cris Mora de Cris Mora de Cris